Música O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo aprovou aumento salarial de 8,10% para os engenheiros da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, EMAI. O reajuste estava previsto no dissídio coletivo de greve da categoria analisado pelo Tribunal. Em seguida, a EMAI entrou com recurso no TST contra o aumento. O presidente, ministro João Oresti Dallazen, deferiu parcialmente o pedido da empresa e limitou o reajuste salarial em 6,49%. O presidente do TST explicou que o Tribunal Regional, onde o dissídio foi ajuizado, não levou em consideração os indicadores de produtividade e apenas estendeu aos engenheiros da EMAI o mesmo percentual de aumento concedido anteriormente por outra empresa, também do setor de águas e energia. O sindicato da categoria recorreu da decisão, mas a sessão de dissídios coletivos negou o pedido. Tomou como base os mesmos argumentos usados pelo presidente do tribunal. Para os ministros, o aumento no salário só pode ser concedido quando é baseado em indicadores de produtividade, o que não é o caso dos engenheiros paulistas.